DJ William, Betona meu DJ Zá na voz, o predileto delas cachorro, original Vicio no preto chato e fica apaixonadinha Ela não acreditava que gamô no chá do pinto Tenta me esquecer é foda, chega fica malhadinha Só me lembra do perdão, fudendo tua pepeca Passa, passa, vem ditadura, pensando na minha p*** Ela pensa nem bem no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas eu saio Vicio no leitinho, mas comendo meu dono Na fã que na mente dela, quero até esquecer o pretão Tapa com o roxo, sou que não gostei Safado gostoso do sexo, sou que eu tô Na fã que na mente dela, quero até esquecer o pretão Tapa com o roxo, sou que não gostei Safado gostoso do sexo, sou que eu tô Tapa com o roxo, sou que não gostei Safado gostoso do sexo, sou que eu tô Pois sou admitted dazu de seu pretão Tapa com o roxo, sou que não gostei Safado gostoso do sexo, sou que eu tô Tapa com o roxo, sou que não gostei Nome. Viciou no peito chato e fica apaixonadinha Ela não acreditava que gamô no chá do pinto Tenta me esquecer é foda, chega fica molhadinha Só me lembra do peitão, fudendo tua pepeta Passa 20 e tatuada pensando na minha p*** Ela pensa nem bem no trabalho, ela soia comigo dormindo Ela tenta tirar mas eu saio, viciou no leitinho mais com o teu Penta funk na minha estréia, quero até esquecer o pretão Tapa no roxo, subindo a costela, safado gostoso do sexo Eu tô na boca na minha estréia, quero até esquecer o pretão Tapa no roxo, subindo a costela, safado gostoso do sexo Penta, tapa no roxo, subindo a costela, safado gostoso do sexo Tapa no roxo, subindo a costela, safado gostoso do sexo Eu tô na boca na minha estréia, quero ver se eu sou pretão Tapa no roxo, subindo a costela, safado gostoso do sexo Putaria tem nome, pecando o bitch Caralho, vai solenco O preto e o leito dela, acho que achou Original